É hora de Andê aqui no Feminíssima E pra quem já acompanha Andê aqui no programa Sabe que no início do ano Andê sempre faz o lançamento Dos pijaminhas Aqueles pijaminhas que a gente ama Que são super macios O custo-benefício é incrível, não é, Ana? A gente que fabrica, então, o preço Direto de fábrica, né? Podemos dar o preço aqui, né? Esse infantil 69,90 Olha aqui, gente, a graça Esse aqui é pra meninos Dá pra meninos e meninas Porque as meninas são privilegiadas Olha aqui, ó Que amor de bichinhos 69,90 E tem esse aqui de marshmallow Que a gente até já mostrou na semana passada Esses pijamas Eles vêm com a versão mãe e filho Ou avó e neto Ou tia e sobrinho, não é? Porque eles têm também na versão adulto Qual é a numeração que vocês trabalham, Ana? Do 2 até o 14 Infantil Que daí é 69,90 Do P até o GG Que aí passa pra 99,90 99,90 pra adulto Isso E 69,90 pra criança Isso Não, e vocês olhem Que presente bacana Pra gente dar Junto com o Ninho de Páscoa Tu não acha legal? Sim Tu gostaria de ganhar? Eu vi tuas fotos Eu já tenho, né? Ah, tu já tem? Ah, ele já tem Ele não precisa ganhar Porque ele é filho da dona, né? Mas assim, ó Gente, só pra dar uma sugestão pra vocês Pros meus sobrinhos netos Nessa Páscoa Eu vou dar os pijaminhas Que vêm pra presente Enroladinhos Com uma fitinha E também os chocolates E ele vai junto Pra complementar Fica lindo na cesta de Páscoa E é um pijaminha bonitinho Confortável Que dá liberdade de movimentos E pra gente que é adulto É uma delícia A gente sair do banho No final do dia E colocar um pijaminha desse Ah, é maravilhoso E ainda A gente pode usar eles Porque eles são de algodão Por baixo Daqueles pijamas Que no alto inverno Aqueles de frio Nos macacões Quando tiver muito frio Então é uma jama pra usar o ano inteiro E a malha, ó Ela é espetacular Porque essa É uma das prioridades da Andê Trabalhar com produtos Que tenham uma super qualidade E claro que a Andê Continua fabricando As outras roupas Que a gente mostra aqui Os básicos Que a gente tanto ama Os TEDs Mas a gente vai mostrando aqui Aos poucos Se você quer Andê É só entrar em contato Com as gurias Pelo WhatsApp Ou então Ir direto no showroom Na torre comercial Do Lindóia Shopping Ou ligar pra Andê Que Andê vai até você É isso, Ana? É isso aí Semana que vem Tem mais